A história da fibra natural mais antiga usada pelo homem, contada de uma forma bem artesanal. Essa e outras peças compõem a primeira amostra de produtos em lã ovina, realizada junto ao 2º Simpósio Gaúcho de Ovinocultura, nos dias 29 e 30 de junho, na UFSM. O evento reuniu criadores de ovinos, indústrias, cooperativas, universidades e artesãos para discutir estratégias de desenvolvimento do mercado interno da lã. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de lã do país. E mesmo registrando quedas na produção, em 2020 o Estado foi responsável por 94% do total de produção. Ainda assim, representantes da cadeia produtiva da lã afirmam que o mercado enfrenta uma das piores crises da história. Por isso, o Simpósio busca obter informações e ajudar com políticas públicas eficientes que contribuam para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. No atual momento que nós estamos enfrentando, que é de muita dificuldade na comercialização de lã, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente as lãs mais grossas, médias e grossas. Principalmente porque o maior mercado mundial, que é a China, hoje, compradora de lã, a partir da pandemia eles pararam de comprar lã. Então, esse mercado mundial está sofrendo. Uma solução pode estar no uso da lã em diferentes áreas, como a construção civil. É importante ressaltar que a lã tem várias utilidades, que não só a roupa, não só o têxtil. Então, temos diversas pesquisas que a gente pode explorar e buscar. Hoje vão ser apresentados aqui, como a questão do uso de restos de lã para a produção de adubo orgânico, o uso de lã para o isolamento termoacústico na construção civil. Durante o primeiro dia do evento, quatro painéis abordaram formas de valorizar a lã através da pesquisa e inovação. A gente tem as lãs com micronagem mais finas, que são usadas para vestuário, e as lãs de micronagem média e grossa, que são lãs que podem ter outras funcionalidades. Então, nesse sentido, o desenvolvimento de inovação e a ciência e tecnologia são importantes para desenvolver novos produtos com essa matéria-prima para a gente gerar novos mercados. Esse também tem sido o objetivo do laboratório de lã da UFSM, pesquisar alternativas inovadoras de aplicação da fibra. Nós precisamos encontrar novas alternativas para o uso da lã, principalmente da lã dos ovinos de raças de carne, que é uma lã mais grossa, e que então nós precisamos achar formas que essa lã possa ser mais valorizada, que o produtor possa ser melhor remunerado pela produção da sua lã, e que a indústria possa utilizar essa lã para outras finalidades. Agora, os próximos passos são desenvolver políticas públicas de suporte à cadeia produtiva da lã. A nossa primeira ação, vamos dizer assim, é tentar, através da Secretaria da Agricultura, obter ações mais fidedignas sobre a produção, tipo de lã, e a partir dessa, conhecendo essa realidade de uma forma melhor, ver que medidas a gente pode estar adotando para apoiar o setor produtivo.